Hoje é o quinto dia de nossa novena ao glorioso São Sebastião e o recordamos como o padroeiro de todos os militares, aqueles que trabalham pela defesa dos povos e de nossa nação. Iniciemos nossa novena em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Ó glorioso mártir São Sebastião, que soubeste conciliar vossos compromissos de soldado, protegei nossos soldados, empenhados na defesa do território nacional, na segurança e na salvaguarda dos direitos dos cidadãos. Amparai-os e ajudai-os na luta contra as forças do mal até a vitória final. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste quinto dia, meditando São Sebastião como o padroeiro de todos os militares, ouçamos um pequeno trecho do Evangelho de São Lucas. Alguns soldados também lhe perguntaram, Neste Evangelho, nós temos um conselho que é dado aos soldados, mas que serve a todos nós, que é um caminho de retidão. Nós não devemos pegar aquilo que é do outro, nem mesmo forçá-lo a nos dar. Nós devemos nos contentar com aquilo que recebemos como benefícios de Deus. E não podemos nos utilizar de corrupção, de injustiças, para ganhar vantagens. Por isso, então, o conselho de São João Batista, neste Evangelho, é de que perseveremos nos deveres e na prática do bem, e não das injustiças. Que São Sebastião seja para nós um exemplo de soldado. Ele soube cumprir com seus deveres de soldado, mas nunca se esqueceu que o seu rei maior, que o seu chefe maior, era o Cristo nosso Senhor. E quando teve de decidir entre o Imperador e Cristo, ele soube escolher por Cristo nosso Senhor. Saibamos nós cumprir com os nossos deveres diários, mas nunca nos esquecer que o nosso maior Senhor é Jesus Cristo. Por isso, agora, nós vamos elevar a Deus as nossas súplicas, neste quinto dia da novena, pelas tuas intenções. Ó glorioso mártir São Sebastião, exemplo vivo de fé, caridade, fortaleza, lealdade e fidelidade. Alcançai-nos de Deus a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida. Queremos, a vosso exemplo, abandonar os ídolos deste mundo e servir somente a Deus, nosso único e verdadeiro Senhor e Rei. Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus, humildemente, vos pedimos a graça que tanto desejamos. Glorioso mártir de Cristo, livrai-nos das pestes, doenças e doenças. E males do corpo e da alma, tudo segundo a vontade de Deus e para minha salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, patrono dos militares, rogai por nós. Chegamos ao final deste quinto dia da novena. Que bom que você tem perseverado conosco nesta oração. Amanhã nos encontramos para rezar o sexto dia. Perseveremos em nossa fé. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.